Olá meu povo, estamos de volta com o Scratch Hive Então a gente acabou de conseguir aqui o último golpe de escavadeira Vamos pegar o fogo que tem aranha para mexer Ué, tinha uma saída aqui, não tinha? Ah, tá aqui Caminho aberto Fala da minha frente, Arthur Cara, é muito irritante, você quer acertar um alvo? Aí fica porcaria de inimigo entrando na frente, cara Ah, ali vai estar a áreazinha do save Só que da área do save tem acesso a outra área Essa bomba tem uma parte que tem uma pedra Agora eu não lembro onde é que é O que é ruim é que essa parte das minas tem vários andares Aí você tem que lidar com... Geralmente são só dois andares em cada área E aí Ah, esse filho da puta vem aqui pra cima Não faz cair, seu babaco Ah, legal, tem um negócio para ali Mas tem um negócio para pendurar Chega de bichinho desgraçado aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essas porcaria dessas bolas de fogo Que eu tenho que eliminar Ah, não adianta nada eu pular naquilo se isso aqui não está erguido Ah, não adianta Cara, tá mais perto ela pulada ali do que... Mas eu teria... Eu tenho que vir daqui Pra poder... Chegar lá Nossa, é sério isso? Beleza Beleza, era só para pegar o cartão mesmo Prefiro não ter que passar para esses bichos chatos Ah, o negócio chega lá, mas não Tem que... Bem, pelo menos estão com um upgrade aí da... Ai cara, que eu acho chato que esse bicho ele... A mira dele é... Ah, morre Tô tentando ver qual que é o caminho aqui Ah, desgatado � ... Tô bem que tem vários caminhos então... Ah, essa merda tá acontecendo com toda a gravação... Morre com aquela direita Então, por ali eu vou para aquela área central, aí só para a direita vai ter um elevador Agora eu não sei se vai para cima ou se vai para baixo Tem que matar porque essas porra desses robôs não conseguem E aí 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 Ah, esses robôs são muito chatos. Ah, que... Satisfação de ver essa porra queimar. Ah, até é. Cara, ela não vira, cara. Essas porras saem pra mim de longe. Olha que maluco. Nossa, meu Deus. Beleza, tem um nódulo ali. Talvez dê pra... Não, não, eu dei essa área. Eu dei essa área. Ah, legal, tem uma plataforma. Ah... Cara, é legal. Tipo... Os bichos congelaram, mas eles causaram dano. Ah, sai fora, filho da puta. O bicho, ele veio do nada, cara. Ele podia me fazer cair da plataforma. Pô, peraí. Ah, tá ali, ó. Sobe aqui, porra. Ah... Ah... Não, eu vou ter que ir no andar de cima pra achar. Daqui de onde eu tô, não dá pra achar. Tem um nódulo aqui. Opa, tem um nódulo aqui. Ah, em cada canto que eu vou, tem o bicho me acerto de longe, cara. Então, acho que dali eu vou acessar a área onde tá o... O cartão. Ah, meu filho, não tem o dia todo, não. Aê. 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 Mais um, só faltam dois. Aê. 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 Literalmente ela no alto, então agora eu caio e vai estar cheio de bichos, eu sigo para a direita e para a esquerda Ah legal, ele ficou mais rápido, e agora está morto, morto Bem, ali para cima tem, eu não sei se é elevador lá para a esquerda, mas vamos, não tem mais nódula Ah, se a porra dessa bola que essa merda está jogando, é o suficiente para eu sair Agora eu não sei se é para eu ir para cima Ah, valeu por eu cair aí, otário Vamos ver o que a gente pode sair né, dois nódulos Ah, vai escuder, vai, peguei, mandei um ataque antes, essa porcaria Ah, legal, eles caem e vêm de arma ou não, como isso? Aqui só dá para sair para a direita Ah, ali cai de volta, a direita é um caetão aqui Ah, vai tomar no seu rabo, sal do chão Ah, tem um negócio de transporte lá para a direita, acho que é muito o caminho que eu tenho Ah, valeu, ele dá um tiro e o negócio me pega um cheio Ah, fora a porcaria Ah, fora a porcaria Ah, valeu 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 Eu tenho que parar o tempo e ainda pular Bom, o problema é que eu chego numa área e não dá para olhar nada Eu só tenho que... já está cheio de bicho me atacando Eu acho que esse mutante aí me lembra muito os ETs que aparecem no Metal Slug lá Uns mutantes que aparecem por lá também Ah, só dá para chegar do outro lado Ah, nem vem Ah, nem vem Olha a porcaria Sabendo a arma certa aqui... Ah, vai se muder, o bicho me acerta lá em cima Aqui eu mal consigo chegar na plataforma e eu tenho uma outra merda de bicho esperando Que merda de controle cara Cheguei na beirada e desconectou essa porra Vai, conecta aí Vai, conecta aí Vai, conecta aí Tá bom isso Quando ele conecta de novo ele dá pausa Que merda Que merda da puta Quer parar com isso? Que merda cara Tipo, o negócio tem para parar Que merda Ah, me larga Porra Certo Que merda Que merda Tá bom Lá Que merda Que merda Que merda Que merda Peña Olá Esse robô Se esconde atrás Ah, então aqui é uma das áreas especiais aqui, ó. É pra isso que... Basicamente é pra esse negócio aqui que eu peguei a bomba. Pronto. Ah, vamos ver em que merda isso aqui vai me meter agora. Ah, aquele cartão. A minha direita... Minha esquerda aqui tem uma passagem que eu não entrei. Tá, mas dá pra eu ir pra lá, pra frente, se eu pular ou não tem que cair lá embaixo? Não, ela toma um dano e vem quase pra ele. Ah, mas que bosta, hein? Queima, queima, seu filho de capeta. Ah, aí vem uma porcaria da... Da bola de rã. Ah, qual é? Acertei, ele enchei, ele não morreu. Ah, tem um negócio ali, mas eu teria que vir do andar de cima. Vamos saber como é que eu subo. Morre, mutante do inferno. Ah, tem uma outra... Acho que deve sair a abertura. Aê, é isso mesmo. Vai lá, granada. Ah, tem um cartão. Aqui, olha lá, ele tá piscando e tem a porta. O cartão, obviamente, tá aqui pra direita. Sem nada, tentar me derrubar, né? Aê, falei? A porta tá ali pra esquerda. Que bom que eu achei os outros cartões antes de vir pra cá, né? Não vai me fazer sair da sala, a coisa brincando. Essas porra, elas vão se multiplicando, cara. Aê, tem um negócio de nódulo aqui. Queima, queima, filha da porra. Ah, o filho da puta, ele fica no alto, cara. Não, aí eu tô lutando aqui e tem que vir um robô idiota querendo se intrometer. Ah, o filho da puta, ele fica no alto, cara. Ah, vai se fuder, vai, filha da puta. Ele fica tentando jogar bomba em mim. Ah, essa merda também desse... Vai se fuder, cara. Acerta ele, cara. Ela não joga essa merda desse negócio elétrico. Ah, sério. Queima, seu filho do inferno. Porra. Essa merda desse robô, ele fica tentando ficar em cima da gente pra jogar as coisas. Mas enquanto eu tento atingir ele... É, tem essas porra desses bichos aí. Ah, que legal. Não posso puxar porque essa merda tá no caminho. Queima, filha de satã. Vem logo, vem bateria. Só falta duas. Aê, agora só falta um. Ah, é. Quando eu conecto os bichos que estão na área, desaparece. Ah, eu só tenho aquele ali da direita. Como é bom um churrasco. Ali tem uma bosta de um foguinho que tá me esperando. Cara, os bichos... Ah, vai se ferir, vai. Tá, por que que ela não conseguiu... Ela não segurou. Ah, fome isso. Essa aí, todo mundo pulando. É bom que eu descobri que esse negócio aqui... Dá uma fila, essa porcaria. Ah, legal. Ela vai cair na cara do mutante. Ah, tinha um negócio ali. Ah, cagado. O negócio chega sim, pô. Ah, o que que é? Tem que dar pulo duplo pra cá. Ah, tinha que ter duas dessas porra pra cá. Toma, eu sei como dar fim em vocês. Agora desapareçam. Pronto, conectamos. Agora eu só tenho que saber como é... Acho que é na área central ali, ó. Ai, mas que coisa irritante, cara. Agora o problema é... Eu não lembro se está na área de cima ou se está na área de baixo. Não tem um jeito de saber. Ah, na área de cima não está. Na área de baixo não está. Então eu tenho que pegar os elevadores e ir subindo. Ah, vai se fodeu. Porra de fogo. Ela é por cair de alta. Ah, agora tem que dar um jeito de subir tudo o negócio. Pela da puta, eu estou pulando. Pela da puta, eu estou pulando. Estou pulando. É essa merda desse robô aí. Ah, qual é? Nem tinha outro robô. Vai. Some. Some. Eu estou tacando a porra do raio no mato. Essa merda. Ah, que saco. Alô, otários. Nossa, quanto mais eu tenho que subir, cara. Vai se fodeu, porra de mutante. Eu acho que eu não posso cair, eu tenho que pular. Ah, filha da puta, por que quem... Ah, sai de cima. Que saco. Não, ela não tem capacidade de pular e atirar, cara. Não, o problema é que se ela pula, eles dão um tiro certeiro nela e pronto. Joga ali pra fora. Ah, não. Essas aranhas não podem morrer com fogo. Ah, que saco, viu? Ah, que saco, viu? Ah, vai se fodeu, não. Filha da puta, ele... Ah, vai se fodeu, cara. Sobe aqui então agora, ô máquina de merda. Pô, mas que saco, cara. Ah, legal. Ela não... Puta que pariu. Por que que ela não pula pro lado, cara? Ah, é só por cair nessa porra pra essa merda me encher o saco? Vai se foder. Nossa, sua vaca. Segura na merda do negócio. Puta merda, cara. Cara, vai se foder, piranha. Que saco, cara. Ela não quer ir... Ah, vai se foder, vai. Ela não quer ir pro lado, cara. Nossa, vai tomar no cu, cara. Cara, que negócio chato. Ah, vai pra merda. Pô, é combinação de robô bicha com aranha boiola. Por que ela não sobe ali, cara? A plataforma tá do outro lado. Cara, eu tenho que subir. Como é que merda? Eu tô aonde? Oh, cambada de filha da puta. Me deixa passar. Cara, mas eu tô aonde... Ah, vai se foder. Que merda. Cara, é, não morre com essa porra. Seja onde eu tá morto, desaparece. Cara, vai se foder. Destruindo um tipo vem do outro. Ah, morre além do inferno. Não, pelo que eu entendi, eu tenho que descer. Tô no setor 2. Ah, vai se foder, que era só eu cair e eu tentando subir, cara. Pô, que merda. Vai logo, minha filha. Isso aqui já demorou demais. Droga, o tempo está acabando. Eu não vou ter que enfrentar... Ih, geralmente eu vou ter que enfrentar um chefão. Eu acho que eu vou ter que meter bomba nele. Sai do meu caminho. Ah, isso aí é o que eu tenho pra dizer. Isso aqui parece o chefão de Zelda, pô. Isso aqui parece o chefão de Zelda, pô. A CIDADE NO BRASIL 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 Aí para de atirar, pô! Ai, que irrita ela! Ela tomou dano, ela para de atirar! Você sabe reclamar! Ai, minha filha! Ah, sai, pô! Não vou ficar se esticando até o final da sala! Ai, já pegou! Tomei a bomba para vocês! Aê! Vai para o inferno de graça! Ah, merda! Sempre é tarde demais! O que interessa é que a gente conseguiu! Vamos para agora aonde? Parece que as minas estão indo para o saco! Concluímos o capítulo! Finalmente! Especialista! Agora a gente vai voltar lá para o negócio principal de novo! Complexo Biocore! A gente não terminou de colocar os nodos! Capítulo 6! A gente se aventurando na tempestade! O lugar está indo para o saco! O professor mencionou que eu precisaria ir para a floresta! Antes que eu pudesse passar para a Iguidrasse! Margelã, localize o laboratório de pesquisa de campo! Está cheio de nodos! Está cheio de nodos! Está cheio de nodos! Está lá em cima! E eu tenho os nodos aqui para ativar! Mas está aí meu povo! Concluímos o capítulo 5! Finalmente as minas! Voltando para o Biocore! Acredito que agora a gente tem um equipamento aí! Para poder... Temos equipamentos para poder achar os outros nodos! Para poder liberar o caminho para a floresta! E a gente ir para a Iguidrasse! Mas a gente vai sair no próximo episódio! Até lá! Tudo de bom! Fui!